Música Vamos a libertação da escola estadual de hoje no filme da cidade de Caberno São Francisco em julgamento Música 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 Convidamos o maestro Para receber das mãos do professor Alexandre Vice-presidente da Bofari PE O troféu de participação foi certificado Para receber das mãos do professor Alexandre Para receber das mãos do professor Alexandre E o foi... 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 E o foi...